Estamos aqui para nós discutirmos um tema bastante interessante. Como você faz um planejamento financeiro de forma eficiente? Então, para isso, eu chamo você a analisar três aspectos, que eles são aspectos básicos. O primeiro é situacional. Qual é a situação que você está enfrentando no momento? O segundo seria aonde você quer chegar com o planejamento? E o terceiro aspecto, como você vai chegar ao objetivo que você traçou? Então, nesse primeiro aspecto, nós vamos verificar a situação financeira da empresa. Como é que está o meu passivo? A quem eu estou devendo? Quanto eu estou devendo? Qual o prazo que eu tenho para honrar essas dívidas? Então, sabendo a minha situação atual, traçar um objetivo para ser atingido. Nós vamos buscar o que eu quero com o planejamento financeiro. Então, você planejou o que você precisa para sair da situação ou melhorar da situação que você se encontra. Quais são as estratégias que eu vou utilizar para conseguir cumprir aquele objetivo que eu me propus, aquele objetivo planejado? Como eu vou aumentar o meu faturamento em 20%? O que eu preciso fazer para diminuir os meus custos? Então, com esses três aspectos, você consegue fazer um planejamento financeiro que lhe ajude a mudar a sua empresa de patamar. Caso vocês queiram aprimorar mais esse conhecimento, caso vocês precisem de ajuda, um auxílio para fazer o planejamento financeiro de vocês, podem procurar o SEBRAE, que o SEBRAE conta com profissionais e com produtos que podem auxiliar neste processo. E aí E aí